Olá, contador! Sua rotina vive sobrecarregada por entregas fiscais de última hora? Então deixa eu te apresentar uma forma de otimizar esses processos e entregar mais valor ao produtor rural. Conheça o Contador AgroDigital, o programa de parceria da Aegro que pode te ajudar. Com um software de gestão rural completo como a Aegro, o fluxo de trabalho entre a fazenda e o contador pode ser bem mais ágil e integrado. Isso porque nosso sistema atende desde as atividades do campo e o controle financeiro até o livro caixa digital do produtor rural. Deixa eu te mostrar. Para facilitar a entrega das obrigações fiscais, o Aegro oferece a ferramenta de livro caixa. Ela é alimentada de forma automática conforme realizado o lançamento prático das despesas e receitas dentro do software. Contudo, as alterações feitas no livro caixa não se refletem na gestão financeira da fazenda, permitindo que você faça a gestão fiscal por diferentes CPFs separadamente. Ao longo do ano, você e o produtor podem trabalhar juntos no livro caixa e se comunicar via chat ou relatórios. Depois, com apenas um clique, gere o arquivo final de acordo com os padrões da Receita Federal. Além da prestação de contas ao fisco, acompanhe em tempo real o financeiro das fazendas, das contas a pagar e receber ao fluxo de caixa. Conte com dados confiáveis e otimize processos com a importação de notas fiscais da Cefaz. Assim, é possível emitir e receber as notas fiscais eletrônicas do seu cliente em um só lugar. Faça também a conferência de valores em alguns minutos com a conciliação de extrato bancário por arquivo FX. Enquanto você organiza a parte financeira e fiscal, o produtor rural pode acompanhar as movimentações financeiras e registrar todo o manejo pelo aplicativo. O cruzamento desses dados dentro do sistema fornece informações valiosas para a gestão da empresa rural. Consulte os indicadores gerados automaticamente pelo AEGRO para identificar oportunidades de economia ou traçar novas estratégias. Eles também facilitam as análises financeiras por meio de projeção de gastos e rateio de custos de produção alocados por safra. Por fim, apresente esses resultados de forma clara ao produtor, a partir de gráficos e relatórios dentro do próprio software. É assim que o AEGRO complementa sua contabilidade rural, descomplica a sua rotina e melhora a comunicação entre você e os seus clientes. Dê adeus ao retrabalho em operações manuais e tenha acesso a dados reais vindos direto da operação. Fale agora mesmo com um de nossos representantes.